Música Gastarei minha vida para te adorar. A gente canta sem pensar o que estamos cantando, né? Então se você cantou, saiba, você está prometendo ao Senhor que você vai se deixar gastar, gastar sua vida para coroar o Senhor. Nosso irmão Riro, qual a oportunidade de receber a palavra do Senhor, Diácono Riro. Vamos orar ao Senhor. Pai, muito obrigado mais uma vez, Senhor, por aquilo que o Senhor já fez, está fazendo e ainda fará. Quero rogar, meu Deus, que o Senhor tome o teu servo em tuas mãos, que o Senhor use com poder, com autoridade, como já temos orado, rogando, Pai, que o Senhor desvende os mistérios do coração, que o Senhor, meu Deus, fale naquilo que nós não sabemos. Pedimos, Pai, que o Senhor nos revele, meu Deus, a tua vontade boa, perfeita e agradável. Em nome de Jesus. Amém, glória a Deus, a paz do Senhor Jesus a todos. Amém, muito feliz de poder estar aqui, anunciando a palavra de Deus. Uma noite linda, maravilhosa, e com a certeza de que a unção do Espírito está sobre nós esta noite. Amém? Eu quero pedir para vocês abrirem na carta aos Gálatas. Carta aos Gálatas, o capítulo número 5, a partir do verso número 13. Todos aí? Amém. Então, vamos ler. Porque vós, irmãos, fosses chamados à liberdade. Não useis, então, da liberdade para dar ocasião à carne, mas servivos uns aos outros pelo amor. Porque toda a lei se cumpre numa só palavra, nesta, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede, não vos consumais também uns aos outros. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lacívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas. Acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no espírito, andemos também no espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglória, irritando-nos uns aos outros, e invejando-nos uns aos outros. Palavra do Senhor. Pode se sentar, meus irmãos. Palavra de Deus. Eu me lembro que, quando eu cheguei no Japão, isso foi em 93, eu trabalhei numa fabriquinha bem pequena, e ali eles vinham me perguntar, de onde eu era? Eu falava, eu sou brasileiro. Então, eles perguntavam assim, então, se você é brasileiro, você sabe jogar futebol? Não, eu não sei jogar futebol. Ah, não sabe jogar futebol? Mas, sambar, você sabe sambar, não é? Falei, vixe, eu não sei sambar. Eu não sei sambar. Então, eles fazendo essas perguntas de práticas tipicamente brasileiras, que é aquilo que, normalmente, o mundo acaba conhecendo a respeito da cultura do nosso país, eles olhavam para mim e pensavam assim, não, você não parece ser um brasileiro. Mas, é claro, se realmente eu dependesse das minhas práticas para ser considerado um brasileiro, com certeza eu não seria visto como um brasileiro. Mas existe algo, algo muito mais profundo do que as práticas. Eu nasci no Brasil, tenho documentos de brasileiro, então, por isso eu sou brasileiro. Da mesma forma, o povo de Deus. O povo de Deus, ele foi alcançado através do sangue derramado do Senhor Jesus Cristo. A minha identidade, a sua identidade como cristão, não está apenas nas nossas práticas, mas está em algo muito mais profundo, não naquilo que nós podemos fazer, mas em algo que foi feito por nós. Alguém levou os nossos pecados, alguém levou a nossa maldição, alguém nos tirou de debaixo de um jugo do pecado e nos deu um Espírito Santo, que nos deu a liberdade. O apóstolo Paulo, ele escreveu essa carta, bom, tem duas formas da gente entender isso, ou ele escreveu o pós-concílio ou o pré-concílio de Jerusalém. Mas, quando ele escreveu essa carta, ele escreveu, porque ele ficou sabendo que as igrejas da galáxia, a qual ele havia fundado, plantado na sua primeira viagem missionária, essas igrejas haviam sido contaminadas por falsos ensinos. O apóstolo Paulo, ele passou por aquelas regiões, ele falou a respeito da graça que existe naquilo que Jesus Cristo fez, mostrando para os gentios que a salvação é somente pela graça, mostrando aos gentios que a promessa daquilo que Deus havia prometido para Abraão também se estendiam a eles, porque era algo que o Espírito Santo estava fazendo. O Espírito Santo estava batizando e alcançando os gentios, não era uma exclusividade dos judeus, mas o Espírito Santo, o Espírito de Deus, aquilo que Deus havia prometido através do profeta Joel, estava se cumprindo. Não só se cumpriu ali em Pentecostes, em Atos capítulo número 2, quando ele foi ali e o Espírito Santo foi derramado sobre aquelas pessoas e ali todos eles começaram a falar uma única língua, a língua que vem do Espírito Santo. Se em Babel, Deus havia confundido a linguagem daquelas pessoas por quererem edificar com as suas próprias forças, com o seu próprio mérito, algo para alcançar os céus, ali Deus dava oportunidade das pessoas se achegarem a ele através de uma única linguagem, linguagem do Espírito. E Paulo, então, ele fica sabendo desses falsos ensinos e o que ele faz? Ele escreve essa carta. Por isso que essa carta tem um sentido de urgência ou até mesmo assim, é uma carta pesada para se ler, não é verdade? Porque foi a primeira carta que ele escreveu. E quando você vai lendo as cartas de Paulo, a gente acaba percebendo que cada carta representava uma fase da tua vida, não é verdade? E aqui no começo nós vemos, porque aqui existe toda a perplexidade dele ter pregado um evangelho para aquelas pessoas e, de repente, eles terem mudado para um outro evangelho. Ali estava toda a preocupação e também Paulo estava irritado com aqueles judaizantes. Paulo estava muito bravo com eles. Porque não somente eles ensinavam aquilo que era errado para o povo, levando o povo ao erro, o ensino errado, mas eles também colocavam em xeque e em questão a sua autoridade apostólica. Por isso que, nos primeiros capítulos, Paulo começa defendendo isso, começa defendendo a sua autoridade apostólica, falando que aquilo que ele recebeu, que, embora ele não tivesse estado com os doze, não tivesse caminhado com Jesus Cristo por aqueles anos, tudo aquilo que ele havia recebido, ele recebeu mediante a revelação do Espírito Santo. Quando o apóstolo Paulo foi alcançado pelo Senhor Jesus, ali indo para Damasco, aquela experiência foi impactante na vida dele. Aquilo mudou completamente a forma dele pensar. Aquilo, literalmente, abriram os seus olhos. Então, o apóstolo Paulo, ele já começa no primeiro capítulo já com um tom enérgico. E no segundo também. No segundo, inclusive, ele chama a atenção de Pedro. Existe uma discussão entre ele e Pedro. Porque Pedro... Bom, o Pedro errou, não é verdade? A gente sabe que o Pedro errou. Pedro errou. Mas só que existe uma coisa. Por isso que, se a gente lê de uma forma assim, pós-concílio e pré-concílio de Jerusalém, que foi aquilo que aconteceu em Atos 15, a gente acaba, assim, advogando a favor de Pedro, mas sem anular o seu erro. Advoga a favor por quê? Porque a gente começa a entender um pouco da intenção de Pedro. Porque Paulo começa o capítulo número 2 falando a respeito de que ele e Tito haviam estado em Jerusalém. Paulo começa falando que já havia tido um certo acordo entre ele e os colunas da igreja, que era Pedro, Tiago e João. Então, ou seja, aquilo que Paulo pregava aos gentios já estava, de uma certa forma, mesmo se for antes do conselho, já estava, de certa forma, já uma coisa acordada entre eles. E a gente sabe que Pedro foi o primeiro a ter aquela revelação, quando ele estava orando no terraço de uma casa e, de repente, ele teve uma visão do Espírito Santo falando para ele assim, Pedro, mata e come. E, quando descia o lençol, havia todos os tipos de animais, e ele falava assim, não, eu nunca comi coisa imuda. E essa visão se repete. Então, Pedro entende que o que Deus estava mostrando para ele e orienta depois é que ele deveria ir à casa de um Cornélio, de um centurião chamado Cornélio. e esse homem, ele era gentil. E Deus queria salvar esse homem. A graça da salvação ia se estender a esse homem e os da sua casa. Então, Pedro, ele já sabia, melhor do que ninguém, de que o desejo de Deus era alcançar também os gentios. Mas só que, o que acontece? Fala assim que, chegando os da parte de Tiago, Pedro, eles estavam ali em Antioquia. Paulo falando para os irmãos da Galáxia que, quando eles estavam em Antioquia, Pedro chegou ali e ele comia, bebia junto com os gentios. Havia comunhão. O comer aqui não é somente a comida, a refeição, mas havia comunhão entre Pedro e todos aqueles homens. Mas só que Pedro, o que ele faz? Quando ele ouve dizer que chegariam os da parte de Tiago, a Bíblia fala assim que, quando eles chegaram, aí logo depois diz assim que Pedro temeu os que eram da circuncisão. então dá para a gente perceber que fala, possivelmente fala de dois grupos distintos, porque ele não temeria os da parte de Tiago se a conversa já tivesse acontecido, se eles já tivessem entrado num acordo de que Paulo pregaria os gentios e a única coisa que eles pediram para que os gentios guardassem não eram as leis. Eles não precisavam cumprir as práticas da lei, mas que eles se afastassem dos ídolos, da carne sufocada e da imoralidade, da fornicação. Era a única coisa que Paulo pregava a respeito do evangelho transformador, do evangelho da graça do Senhor Jesus Cristo. E Pedro, o que ele faz? Ele se levanta. Quando ele sabe, e aí está a questão, porque quando chega a parte de Tiago, a gente pode entender que não havia razões para Pedro ter medo, não é verdade? mas só que o texto fala assim, temendo os que eram da circuncisão, porque os que eram da circuncisão eram aqueles que eram contra os gentios se achegarem a Jesus, a ser família de Deus somente pela graça de Deus. Eles eram contra, eles falavam assim, não, Jesus, ele era judeu, ele é o Messias, sim, mas é o Messias do judeu, então essas pessoas, para que elas se tornem parte da nossa família, parte do povo de Deus, eles devem primeiro se circuncidar. Por quê? Porque a circuncisão, ela havia sido, Abraão havia praticado a circuncisão muito antes da lei, então para eles aquela prática era um princípio, era uma marca distintiva de quem realmente queria fazer parte do povo de Deus. Mas Paulo fala que não, que não é nada disso. O que Paulo quer mostrar para aqueles irmãos, e aqui é que está a questão, porque Pedro, quando ele se levanta, a mensagem que Pedro passa para aquelas pessoas é que existe um fundamento, existe um pouco de verdade naquilo que aqueles homens pregavam. Quando Pedro, ele se levanta, ele se afasta da comunhão com os irmãos gentios e vai para o lado daqueles homens, e é claro, os da circuncisão eram um termo pejorativo para aquela classe de judaizãs, do grupo dos fariseus. E essas pessoas, elas eram violentas. A gente sabe que Paulo era recebido por eles, pelos judeus, a pau e pedras, como ele mesmo declara. Então, Pedro, talvez, para não querer, para não ver um mal-entendido, para não expor os irmãos gentios a um tipo de violência como ela, porque, irmãos, eu acredito na transformação de Pedro. Eu creio que, depois da ressurreição de Jesus, realmente o coração daquele homem foi mudado, foi transformado. Quando nós lemos o início de Atos, nós vemos que realmente existe um coração pastoral em Pedro. Pedro nunca se intimidou diante de nada. Então, talvez, na boa intenção de poupar os irmãos gentios ali de Antioquia, Pedro se afasta, mas Paulo fala que não podia ter feito isso. Porque o Evangelho, o Evangelho, ele precisa, ele precisa, nós precisamos resistir, resistir a todas as investidas que tentam separar o povo de Deus, que tentam atrapalhar a comunhão. nós precisamos nos manter firmes diante de todo e qualquer tipo de perseguição, de todo e qualquer tipo de desentendimento. O crente, ele precisa resistir, e até a morte. E para esses homens aqui, a morte não era simplesmente uma forma poética de expressar a dificuldade em você guardar o seu testemunho, mas não, era uma realidade muito próxima deles. Então, Paulo, a grande questão aqui e o grande problema era que essa atitude de Pedro fazia com que os irmãos gentios entendessem que não. Então, isso realmente, para eu fazer parte do povo de Deus, eu preciso me circuncidar. E foi isso que aconteceu nas igrejas da região da Galáxia, porque é uma região isso aqui. Não era uma igreja única, mas era a região da Galáxia, a Galáxia do Sul e a Galáxia do Norte. Então, Paulo, ele começa a dizer para aquelas pessoas, que não, está errado. Por quê? Porque aí no capítulo, no final do capítulo 2, no capítulo 3, Paulo, ele estabelece qual que é o fundamento da nossa fé. Ele mostra que a nossa fé, a nossa justificação, não é por algo que nós fazemos, não é por aquilo que nós conseguimos praticar, por aquilo que nós conseguimos fazer, mas é única e exclusivamente em cima daquilo que Jesus Cristo fez. Esse é o fundamento de Paulo. O fundamento de Paulo é o seguinte, Cristo morreu pelos nossos pecados. E porque ele morreu pelos nossos pecados, nós fomos justificados pela fé. E porque nós fomos justificados pela fé, nós não temos mais culpa, nós não somos mais inimigos de Deus, agora nós somos amigos de Deus. e esse Espírito de Deus habita em nós. Paulo queria deixar bem claro para aqueles irmãos que a comunhão deles era algo muito mais profundo, muito mais profundo do que simples práticas. Algo muito mais profundo do que afinidades ou qualquer tipo de questões de convivência ou de relacionamento. Paulo queria dizer para eles assim, gente, esse é o fundamento de vocês. Vocês podem construir qualquer coisa, mas em cima desse fundamento. Porque no capítulo 3, ele vai falar assim, porque se eu voltar a edificar aquilo que eu já destruí, que era o caminho que ele fez, saindo da lei e entrando na graça do Senhor Jesus Cristo, ele fala, se eu volto a edificar isso, eu mesmo me torno transgressor. Paulo estava mostrando que essa volta, essa volta para os rudimentos, essa volta para a lei, porque tem uma coisa, irmãos, a questão da lei é que todas as vezes em que nós tentamos nos justificar por aquilo que nós fazemos, isso significa que nós tentamos nos justificar por nós mesmos, não é verdade? E isso na Bíblia é visto como carnalidade. Isso na Bíblia é visto como eu tentar fazer as coisas da forma como eu acho que são certos e como eu quero conquistar aquilo que eu almejo. Não se trata de uma dependência, não se trata de a gente olhar através daquilo que Deus quer fazer. Não é a gente esperar com paciência naquilo que Deus quer fazer. Todas as vezes em que nós tentamos nos justificar quando a Bíblia fala sobre a lei, para nós aqui hoje, ser o mesmo que a gente querer se justificar pelos nossos argumentos. Quando na verdade não, quando na verdade a única forma de nós sermos justificados é nós nos submetermos ao Espírito Santo e entendemos que é Ele quem faz todas as coisas e opera através de nós. Então, Paulo deixa isso bem claro para os irmãos. Ele fala assim, gente, olha, a gente precisa entender uma coisa, nós fomos resgatados pelo sangue de Cristo, hoje nós somos famílias de Deus, no capítulo, no capítulo 4 ele diz assim, capítulo 4, versículo 5, ele fala assim, para remir o que estava debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos, e porque seus filhos Deus enviou aos nossos corações o espírito de seu filho que clama, abba, pai. Nós cantamos aqui uma canção que fala a respeito disso. Isso significa que quando nós aceitamos pela fé isso que Cristo nos fez, quando nós aceitamos esse evangelho, isso significa que nós somos filhos e é aqui, é por isso que nós somos chamados povo de Deus, e é por isso que nós somos chamados família de Deus, porque nós temos o mesmo pai. Então Paulo continua dizendo para eles, Paulo continua dizendo para eles assim, ali no capítulo, no capítulo 5 agora, está expoes firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão, que era voltar para a lei, que era se justificar adiante da lei. Porque uma coisa também, irmãos, a questão da lei é que fazia com que as pessoas se sentissem superiores às outras. Paulo vai falar no final dessa carta que aquilo que os judaizantes faziam, eles não faziam porque eles sentiam amor pelas pessoas, não é porque eles tinham zelo pelos irmãos, não era porque eles queriam que realmente os irmãos fossem aceitos de forma plena e integral. Paulo fala assim que aquilo que eles faziam, eles faziam somente para vangloriar, somente para dizer que eles, no final das contas, acabavam sendo muito mais persuasivos e influentes do que Paulo, e que aquilo que eles haviam ensinado realmente havia trazido diferença para a vida das pessoas, mas Paulo diz que aquilo que eles faziam era somente para se vangloriar, era somente para dizer que eles eram superiores à pregação de Paulo. E quando nós trilhamos esse caminho, quando nós também começamos a trilhar esse caminho, nós começamos a achar também que nós somos melhor do que o outro porque nós fazemos algo que o outro não faz. Nós começamos a achar que somos melhores do que os outros porque, ah, não, eu faço dessa forma porque eu acredito que está certo, mas aquele não faz, ah, então não, então isso significa que eu sou muito mais esclarecido e muito mais importante do que aquele. e era esse tipo de semente que estava sendo geminada no meio das igrejas da Galáxia. Os irmãos estavam começando a se desentender, estavam começando a ter problemas de comunhão, as pessoas, como ele diz aqui no texto, deixa eu colocar uma coisa aqui, no texto em que nós lemos aqui, lá no versículo 15, se vós, porém, vos mordeis e devorarem uns aos outros, vede, não vos consumais também uns aos outros. Estava tendo um problema muito sério em relação à comunhão naquela igreja, por causa desses falsos ensinos. As pessoas começaram a se justificar pelas suas próprias obras, não era mais algo que colocava todo mundo debaixo do mesmo nível, porque aqui ele diz que Deus fez de todos nós pecadores para que com todos nós ele pudesse usar de misericórdia. Então, eu não olhava mais para as pessoas, eles não se olhavam mais uns aos outros sabendo de onde Cristo havia tirado eles, sabendo que um dia eles tinham saído da servidão do pecado, de que um dia eles haviam entregue os seus membros para o pecado, e que hoje aquilo que os fazia santos, aquilo que os fazia realmente um povo distinto, era a presença do Espírito Santo. A promessa para Paulo aqui é o Espírito Santo de Deus. Então, acontece que se vós, porém, vos mordeis e devorarem uns aos outros, vede, não vos consumais também uns aos outros. E por que que Paulo dizia isso? Porque o grande mandamento é amar ao seu próximo como a si mesmo. O grande mandamento é aquilo que ele diz assim, olha, porque a lei se cumpre numa só palavra, nesta, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, seguindo aqui o capítulo, ele começa a dizer, olha, então vocês precisam começar a andar no Espírito. Porque se aquilo que vocês estão fazendo, se vocês estão caminhando na lei, ou seja, vocês estão dependendo da sua carne, se vocês realmente querem fazer parte do povo de Deus, então vocês precisam caminhar no Espírito. Vocês precisam depender do Espírito Santo para que vocês realmente possam ser achados como o povo de Deus. e então, então lá no versículo 22, ele começa a falar a respeito do fruto do Espírito. Do fruto do Espírito. E ele diz assim, o fruto do Espírito é amor. Bom, para nós, assim, irmãos, a gente sabe que a vida em comunidade, a vida, assim, ela não é fácil, na verdade. Às vezes, assim, eu brinco uma coisa assim, às vezes é difícil a gente lidar com questões, por exemplo, uma pessoa bipolar. Agora, imagina você lidar com uma comunidade multipolar. Imagina só a gente lidar com todas as nossas diferenças, imagina a gente lidar com todas as nossas lutas. Vocês acham realmente que um amor natural daria conta de todas essas coisas? Vocês acham realmente que nós, pela nossa própria força, cultivando o amor, seja ele qual forma de amor, você achar que lhe convém, você acha realmente que nós conseguiríamos dar conta de amar? É amar, gente. E a questão do amar aqui não é somente amar de palavra, mas, como eu disse para vocês, é amar até a morte. Paulo, quando ele escreve assim que Cristo morreu por todos, então, nós devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos? Ele estava falando de morte de verdade, gente. Agora, a pergunta é, será que nós, a nossa força, nós somos capazes de algo tão grande assim? Será que nosso amor, nossos afetos, as nossas afeições naturais são capazes de dar conta de algo assim? Não, irmão. Não dá conta. E eu percebo que muitas vezes, e eu falo isso por mim, em que eu encontro dificuldade em amar, que eu encontro dificuldade realmente em entrar numa conexão de verdadeira comunhão, eu entendo que é porque eu estou tentando amar na minha força, que eu estou tentando amar com o meu intelecto. e deixo de depender desse fruto, que é o fruto do Espírito Santo. Eu percebo que quando eu olho mais para as questões negativas do que para as positivas, eu percebo que eu estou olhando pelo viés do meu amor natural, daquilo que eu, eu como pessoa, sou capaz de produzir na minha vida. Mas Paulo, lá na Carta aos Coríntios, no capítulo número 13, ele fala de um amor, ele fala de um amor que não se ensoberbece, não se suspeita mal, de um amor que tudo sofre, que tudo suporta, ele fala de um amor que, e quando nós lemos aquilo lá, a gente com certeza pensa, eu não tenho esse amor. E é claro que nós não temos esse amor, porque o nosso amor natural, ele, 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 ele é manipulador, ele é soberbo, ele é tudo completamente ao contrário daquilo que o apóstolo Paulo fala lá na primeira Carta aos Coríntios, capítulo número 13. O nosso amor, ele é parcial, nós entregamos somente realmente a quem nos faz bem, a quem nos agrada, ou a quem concorda com tudo aquilo que nós falamos. O nosso amor natural, ele é assim. Infelizmente, nós, naturalmente falando, nós não damos conta de um trabalho tão grande de amar uns aos outros. Nós não damos conta, o amor do qual o apóstolo Paulo fala aqui é um amor muito mais intenso, muito mais profundo, muito mais verdadeiro, e é algo que não fica só aqui dentro, não, irmãos, é algo que reluz para todo mundo. Jesus, uma vez, falou assim, nisto, nisto saberão que vocês são os meus discípulos. Se vocês fizerem o quê? Amarmos uns aos outros. E não é o amor de olha para o teu irmão que está ao teu lado e fala, eu te amo. Isso é importante também, irmãos, é prática, é exercício, é exercício, entendeu? Não é somente isso, mas é o amor que realmente nos leva a olhar para o sofrimento do nosso irmão e encarar aquilo como nosso sofrimento também. É o amor que realmente nos leva a nos doar, porque o fruto é justamente isso. Nenhuma árvore se alimenta do próprio fruto, não é verdade? Não, você não vai pegar uma manga e você não vai ver a manga tentando chupar o próprio fruto. não, isso é algo que é feito, que é produzido pelo Espírito Santo para nós oferecermos. O nosso amor natural, ele é egoísta, ele quer, eu quero que a Rubiane satisfaça as minhas vontades, eu quero que a Rubiane demonstre o amor dela da forma como eu quero que demonstre, mas não, o Espírito Santo, ele vai fazer com que eu não exija, mas que eu ofereça, que eu doe. E é isso que o Espírito Santo quer produzir no meio da sua igreja. É algo que nós possamos oferecermos, porque, irmãos, não se engane, todos nós temos os nossos dias ruins, todos nós temos os nossos dias de amargura, todos nós um dia vai chegar e falar assim, nossa, eu não queria ver ninguém, eu não queria ir para a igreja, não sei o quê, mas aí, irmão, quando nós chegamos aqui, nós vemos uma árvore frutífera, cheia de fruta, frutos maduros, e aquilo, quando é oferecida para você, você se constrange diante daquilo, você se fala, meu Deus, você se arrepende, eu estou da amargura, você se arrepende de ter pensado mal do irmão, ô, meu pai, por favor, me perdoa, eu pensei mal daquele irmão e olha só o que o irmão está me oferecendo, é por isso, é por isso que o amor de Cristo nos constrange, é por isso, por isso que a nossa comunhão, irmãos, enquanto a gente tentar, tentar se unir, tentar se grudar um no outro através de afinidade, ou de ideias que concordem umas com as outras, a gente vai conseguir caminhar, mas até uma parte, a hora que aquilo exigir de mim, a hora que aquilo pedir para que eu cometa um sacrifício, pronto, eu vou falar, meu irmão, me perdoa, mas até aqui, a partir daqui, eu já não sou capaz de caminhar, e realmente nós não somos, e é por isso que o apóstolo Paulo diz que esse fruto, ele precisa estar no meio da igreja, aqueles irmãos da galáxia, eles se esqueceram disso, eles começaram a confiar nas obras da lei, começaram a aguardar os dias e festas, passaram a selecionar aquilo que eles iam comer, com isso, o que aconteceu? Ah, não, nós somos mais espirituais do que aqueles, sendo que, na verdade, eles acabaram completamente com o corpo de Cristo, então, o que o apóstolo Paulo está falando é justamente isso, o que o apóstolo Paulo está dizendo isso, não é? Então, ele diz assim, olha, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito, não é? Anteriormente, ele fala assim, logo depois do 22, que nós lemos sobre aquilo que é o fruto do Espírito, ele fala assim que o fruto do Espírito é amor, é gozo, é paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança, contra essas coisas não há lei, ele diz, e os que são de Cristo crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito, andemos, está falando, se movimentem também no Espírito, você não anda somente a hora que você vem para a igreja, não é verdade? Mas você está se movimentando o tempo todo, então, ele está falando, se nós vivemos, se nós somos chamados, se nós cantamos, se nós declaramos que nós somos o povo do Espírito Santo, nós devemos caminhar também no Espírito Santo, isso significa que não tem final de semana, não tem férias para o Espírito Santo, o crente é crente, até a hora que ele morre ou até a hora que Jesus vem em busca, então, aí no capítulo 6, e aí está a questão, porque, anteriormente, ele tinha falado a respeito das obras da lei, das obras da carne, não é verdade? Ele vai lá e conta uma série de pecados para a gente, conta uma série de pecados para a gente, mas aí no capítulo 6, ele fala assim, irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido na alguma ofensa, na alguma ofensa, ou seja, se alguém for surpreendido caminhando nas obras da carne, porque essa pessoa não vai herdar o reino de Deus, é o que ele diz lá naquele texto, ele fala assim, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo para que não sejais também tentado. Isso é amor, irmãos, isso é você tomar a pessoa realmente pela mão e falar assim, irmão, você errou, vem cá, nós vamos caminhar junto. Irmão, você foi pego em pecado? Paulo está dizendo, vós que sois espirituais, vós que vivem no Espírito, que caminham no Espírito, vós que cultivam o fruto do Espírito Santo, a gente precisa fazer isso. A gente precisa encaminhar, ele fala assim, encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo para que não sejas também tentado. Aí a grande pergunta é a seguinte, bom, tudo bem, a gente entende que nós não podemos andar pela força da lei, nós entendemos que nós devemos caminhar pelo Espírito, nós entendemos que nós não devemos confiar naquilo que nós somos capazes de fazer, mas confiar totalmente, integralmente, naquilo que Cristo fez por nós, nós entendemos que nós não devemos somente viver no Espírito, mas caminhar no Espírito, mas como é que a gente faz isso? Como é que a gente chega e consegue essa façanha? Como que nós conseguimos realmente viver de uma forma onde nós sejamos capazes de passar por cima das nossas diferenças e cultivar um verdadeiro e genuíno amor? Aí lá no capítulo, no versículo 7, ele diz assim, não é reis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ele seifará, porque o que semeia na carne, da carne seifará a corrupção, ou seja, se eu semear na carne, eu não vou conseguir nada além disso, corrupção, eu vou colher na carne, mas ele fala assim, mas se semeia no Espírito, do Espírito seifará a vida eterna, e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo seifaremos se não houvermos desfalecido. O apóstolo Paulo nos leva a cultivar uma vida no Espírito como? Semeando no Espírito. E como que nós semeamos no Espírito? Fazendo a vontade do Espírito Santo, irmãos. A lei, ela foi substituída, quem reina hoje em nossos corações não é mais a lei, mas é o Espírito Santo. E quando nós caminhamos por aquilo que o Espírito Santo nos mostra, nós seremos capazes de produzir esse fruto, porque nós estamos semeando no Espírito. Jesus, uma vez, disse assim, que se o grão de trigo não morrer, ele permanece sozinho, mas se ele morrer, ele germina, cresce e dá vida a muitos. Nós precisamos aprender e a reaprender a morrer para nós mesmos. a forma de nós conseguirmos viver no Espírito e semear, porque cada semente que a gente lança no Espírito é um aspecto da nossa vida que a gente está entregando ao Senhor, que a gente está crucificando ali naquela cruz. É um aspecto do nosso pecado, do nosso egoísmo, porque a vida no Espírito, ela não tem lugar para o ego, para o egoísmo. Paulo fala assim, não vive mais eu, mas Cristo vive em mim. É isso que ele diz. Quando ele fala aqui, ele não vive mais a vida dele, mas agora que ele está crucificado junto com Cristo, quem vive através da vida dele é Jesus Cristo, isso significa que o ego de Paulo saiu e quem entrou foi a presença do Espírito Santo, foi o ego de Jesus. Foi o ego de Jesus que entrou ali. Da mesma forma, a ofensa não pode ser levada direta a mim. Eu não posso me doer, eu não posso me sentir ofendido. por quê? Porque já não é mais o meu ego, mas é o ego do Senhor Jesus. E eu, porque eu amo o meu irmão que me ofende, eu vou orar, Senhor, por favor, toca no coração daquela pessoa, toca, que eu tenha esse fruto, que eu possa oferecer a ela a outra face, porque de qual forma vocês acham que nós vamos conseguir cumprir aquilo que Jesus fala no Sermão do Monte? Vem alguém pegar a sua túnica? Ah, dá outra também. vem alguém te dar um tapa no seu rosto? Oferece o outro lado. Como que vocês acham que nós vamos conseguir cumprir toda essa vontade de Deus? Somente através do Espírito Santo, irmãos. Somente através do Espírito Santo. A igreja, a igreja do Senhor Jesus, ela permanece até hoje por causa da presença do Espírito Santo. Nós não podemos esquecer que a essência, a essência da nossa comunhão, aquilo que nos une, é o Espírito Santo. Amor a Deus. Nós não podemos deixar de buscar, de semear no Senhor, de semear no Espírito para que nós possamos oferecer, oferecer às pessoas aquilo que o Espírito Santo produz. E ele fala assim que a gente não somente oferece, mas que no tempo certo a gente também vai colher aquilo. Que maravilha é quando a gente tem um desentendimento com o irmão e um dia a gente vai lá e mais uma vez a gente pode usufruir da comunhão que um dia foi rompido por uma questão particular. Que maravilha é quando realmente nós vemos a reconciliação operando no meio da igreja, operando nas famílias. Que maravilha é isso, irmãos? É por isso que a nossa semeadura precisa ser o Espírito. É claro que talvez você possa pensar assim, mas está espiritualizando demais. Mas, irmãos, é disso que se trata o texto, é disso que se trata a Bíblia. Eu não posso fazer o caminho contrário de Paulo. aquilo que eu faço é tentar me aproximar o máximo possível da pena dele para entender aqui, da pena que eu falo é da caneta para nós hoje, da forma como ele escreveu. Por quê? Porque Paulo fez esse caminho. Paulo, lá na Carta aos Filipenses ele fala assim que ele foi circuncidado ao oitavo dia, que ele é da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Eu gosto dessa expressão de Paulo, porque ali Paulo traz consigo todo o peso, toda a preciosidade da história de Deus com o seu povo. Todas as promessas que Deus fez, a promessa de uma terra, a terra era material, era a terra de verdade, geográfica, um templo, um templo realmente que era de tijolos, um templo onde continha tesouros, riquezas, ouro, prata, tudo. Paulo, ele monta toda aquela história, toda a maravilha da saga de Deus com o povo de Israel. E ele fala que ele considera tudo aquilo como esterco para que ele possa alcançar a sabedoria de Cristo. E isso por quê, irmãos? Porque Paulo, ele não olha mais para uma terra terrena, geográfica, mas ele olha para Jerusalém celestial, ele olha para a terra celestial. Paulo, ele não olha mais para o templo, para ele não faz mais diferença se tem templo ou não, se tem ouro ou não. Para Paulo, o que importa é o templo do Espírito Santo, é o cuidado que nós devemos ter com a nossa vida espiritual. Paulo, ele faz completamente o caminho contrário. Então, eu não posso olhar para esse texto e pensar assim, bom, aí se espiritualizar demais. Não, a princípio, irmãos, a gente tem que fazer aquilo que a Bíblia mostra. Agora, se você quer plantar outra coisa, outra semente, tudo bem. A Bíblia também não fala que a gente não pode plantar nada, mas, a princípio, o que o texto está nos mostrando é isso. É uma vida cultivada no Espírito Santo. Somente assim, somente assim, esse amor que nós temos entre nós, ele vai poder ser refletido para fora. As pessoas vão ver a luz desse amor. As pessoas vão olhar e vão falar assim, verdadeiramente, esse povo aqui é discípulo de Jesus, verdadeiramente, o Espírito de Deus habita nesse meio, porque eles verão os frutos através da nossa vida. Aleluia! Na formatura do EAD, nós cantamos uma canção, os alunos escolheram uma canção, aquela música Estamos de Pé. Não é verdade? É uma música, uma canção bonita, fala de fé, fala de permanecer, de resistência. Eu vejo alguns paralelismos com aquilo que Paulo escreve aqui. E tem uma parte da música que fala assim que os leões não pararam a igreja, não é? Que o coliseu não parou a igreja, não é? Quando você ouve isso, o que você imagina? Você imagina, de repente, paredes firmes, fortificadas, aguentando todas as investidas do Império Romano? Você imagina o quê? Um teto que aguenta bombardeios, uma sala que parece mais um bunker onde a gente pode se sentir seguro de tudo aquilo que acontece lá fora? Bom, Jesus disse, sabereis que vocês são os meus discípulos quando vocês amarem uns aos outros. Aquelas pessoas do Império Greco-Romano, eles estavam acostumados com toda aquela atrocidade. Grupo de ladrões, pessoas rebeldes que eram colocadas na arena para serem devoradas pelos leões, ou então naquelas lutas desleais contra os gladiadores. Eles estavam acostumados e eles se deliciavam com aquilo. Em olhar no rosto das pessoas o terror, aquela coisa do medo, vendo as pessoas diante do perigo despertar, aflorar em si os instintos mais primitivos. Eu não duvido de nada de de repente alguém querer fugir da boca de um leão, pegar uma criança ou um idoso e jogar na esperança de que o leão se sacie com aquela presa e não venha atacar ele. As pessoas elas se deliciavam com isso, elas amavam ver o desespero daquelas pessoas. Até que um dia entrou um grupo de gente, gente simples, um grupo de gente que era chamado de, ah, aqueles ali são os crentes em Jesus Cristo. E diante daquilo, do terror, de você ter que enfrentar leões e gladiadores, quando aquelas pessoas eram atacadas, o que eles viam nos semblantes daquelas pessoas não era esse desespero. O que eles viam nos olhares daquelas pessoas, às vezes sim, um pouco de medo, porque, poxa vida, irmão, é horror. Eu imagino que o cenário deveria ser bastante horroroso. Mas quando eles olhavam aquelas pessoas, eles viam que havia algo diferente. Aquelas pessoas oravam uns pelos outros, aquelas pessoas se abraçavam, mesmo diante da morte, mesmo diante do ataque de um leão feroz. O que eles viam naquelas pessoas é uma orando pela outra, uma ajudando à outra, as pessoas se entregando à morte, umas pelas outras, de forma, não vou dizer tranquila, porque eu não sei como que era, mas eles viam que havia um fruto diferente daquelas pessoas. Muitas daquelas pessoas que estavam lhe assistindo, com certeza se perguntavam, mas o que é isso? O que acontece no meio desse povo que a gente não vê a mesma coisa que nós vimos antes? um dia eles entenderam que aquilo era o amor de Cristo no meio do seu corpo. Um dia eles entenderam que realmente o que Cristo havia pregado, que nisso consiste o meu amor, o maior amor em dar a vida pelo seu amigo. Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados. E ele disse que o seu povo seria conhecido como seus discípulos quando eles aprendessem a amar uns aos outros. a igreja não foi parada por causa do amor daquelas pessoas. A igreja não foi parada pessoas morreram gente, pessoas foram devoradas pelos leões e mesmo assim a igreja permaneceu porque eles viam o amor que era capaz de constranger eles, eles viam o amor que realmente superava tudo aquilo que eles haviam visto, eles viam o amor que realmente era algo sobrenatural, algo que vinha de Deus, algo que era derramado pelo Espírito Santo no meio do seu povo. Então para nós também, que nós nos lembremos disso irmãos, que nós nos lembremos disso que a história da igreja ela foi marcada por sangues derramados, que a história da igreja ela foi marcada por mártires, por pessoas que se entregam, tem tanta coisa na história que conta a respeito de pessoas que poderiam ter se safado mas que se entregaram e diziam não, eu entendo porque Cristo morreu por mim, eu também devo dar a vida pelo meu irmão. Nós não sofremos esse tipo de perseguição hoje em dia, mas mesmo nos nossos dias esse é o amor que realmente triunfa sobre todo o mal, esse é verdadeiramente o amor que mostra quem é a igreja do Senhor, essa é a identidade do povo de Deus, não as suas práticas mas o Espírito Santo vivido no meio da tua igreja e os seus frutos sendo distribuídos uns aos outros. Que Deus nos abençoe, meus irmãos, que nós possamos trilhar esse ano, trilhar esse ano caminhando, conquistando para a glória do Senhor, que nós possamos estar crescendo, crescendo em comunhão, crescendo em amor, crescendo em conhecimento, em graça, que esse seja um ano onde realmente o Espírito Santo possa mostrar tudo aquilo que Ele quis fazer durante todos esses anos através da minha vida, através da sua vida, através das nossas vidas. Amém? E então, nós estamos de pé? Amém? Então vamos ficar em pé, vamos orar ao Senhor e agradecer por esse culto. Pai, muito obrigado Senhor pela tua palavra, obrigado pelo teu Santo Espírito, ó Pai, que é o promotor de todas as coisas em nossa vida, é Ele quem nos leva a caminhar em santidade, é Ele quem nos leva a te agradar, é Ele quem nos leva, Senhor meu Deus, a cumprir a tua vontade. Pai, em nome do Senhor Jesus, que nós venhamos Pai, a deixar de lado os nossos medos, a deixar de lado Senhor meu Deus, o nosso egoísmo, a deixar de lado meu Pai querido, os nossos achismos e que nós possamos Pai, seguir, seguir Senhor meu Deus pelo teu Santo Espírito, oferecendo Pai a cada um aquilo que Ele produz em nossas vidas Senhor. Por favor meu Pai, eu peço perdão, peço perdão Pai, diante da tua igreja, de todas as vezes Senhor meu Deus, em que eu meu Pai, eu muitas vezes me coloquei como um egoísta, mas Senhor eu sei, eu sei que o Senhor é aquele que dá novas chances aos seus filhos, que o Senhor não rejeita um coração quebrantado, Senhor meu Deus, na tua presença, um coração arrependido, então Pai, por favor, que nós possamos Senhor, trilhar mais este ano Senhor, unidos em amor, servindo uns aos outros em amor meu Pai, que a palavra da reconciliação esteva no meio de todos os nossos desentendimentos Senhor, por favor meu Pai, sabemos que a tua vontade deve prevalecer sobre nós Pai, por isso Senhor, nos colocamos ao teu dispor, nos entregamos diante do teu altar como sacrifício santo Pai, sim Pai, para que a tua vontade seja feita através das nossas vidas, abençoa-nos como igreja, abençoa cada um dos meus irmãos meu Pai, por favor Senhor, que o Senhor esteja abrindo os teus céus, derramando da tua cura Senhor, derramando o Senhor meu Deus querido da tua provisão, derramando o Senhor meu Deus querido do teu milagre, porque sabemos que precisamos do teu milagre Senhor, por favor meu Pai, nós te agradecemos pela noite de hoje, agradecemos pela tua presença em nosso meio, muito obrigado Senhor, assinhoramos e agradecemos em nome de Jesus, amém. Amém. Graças a Deus. Podem se assentar meus irmãos, tem alguns recados para passar. Amém.